Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Canal Rodrigo Schmidt Hoje vou dar continuidade aqui, finalizar esse bote Tem aquele cantinho que a gente tinha feito antes Vou finalizar aqui, já tá no nível E a cara destaca pra lá, vai ser outro nível depois Mas eu vou finalizar esse aqui tudo, depois rebaixa aquele lá Vou dar continuidade aí É aquele jeitinho né galera, a máquina alinhada com o Talud, aparentemente bem alinhada Sempre deixo mais ou menos ela alinhada ali, depois eu vejo aqui ó, em cima ali a concha Tem que pegar, encher fora e fora né Ela não pode ficar um lado mais levantada Tem que ver se ela ficar um lado mais, se a máquina não estiver alinhada vai deixar o mar aqui Olha só de barro sem vergonha aqui ó Tudo atrás da concha E vem arrebentando tudo Essa máquina não estiver alinhada, olha aqui ó, do lado de costa não Vou pro outro lado também ó Tem que estar retinho ó Apoiar certinho Apoiar todos os dentes, tem que apoiar em cima antes de começar a cortar Se não, se um lado estiver mais encostado que o outro, porque daí tá fora do alinhamento Por isso que é sempre bem importante começar certo lá em cima né, porque Tem que, depois a sua referência é o corte de cima né Se em cima estiver torto, embaixo vai ficar torto também Tem que guardo pra suas mãos Tem que ir afinalizar a porta Tem que ir em cima T Apoiar Vamos lá. 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 Vamos lá.